Faço a chamar os itens 14, 15, 16 e 17 em conjunto. Então, item 14, processo 48.500, 37.05, 2010 e 54. Recurso administrativo interposto pela empresa CIC, Coenel, Serviços Anéticos Limitados, em face do despacho 686.2002, 12, emitido pela SGH, que não concedeu a prorrogação do prazo para a elaboração do projeto básico da PCH Lajeado Bonito, revogou o despacho 3.394, 2010 e transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da PCH Lajeado Bonito. Item 15, processo 48.500, 30, 17, 2010 e 94. Recurso administrativo interposto pela empresa Hangar 3 Aeronados Limitados, em face do despacho 68.7, 2012, emitido pela SGH, que não concedeu a prorrogação do prazo para a elaboração do projeto básico da PCH entre rios, revogou o despacho 3.392, 2010 e transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto básico. Item 16, processo 48.500, 30, 19, 2010 e 83. Recurso administrativo interposto pela empresa Hangar 3 Aeronados Limitados, em face do despacho 68.8, 2012, SGH, que não concedeu a prorrogação do prazo para a elaboração do projeto básico da PCH Boqueira 1, revogou o despacho 3.393, 2010 e transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto básico. E o item 17, processo 48.500, 16, 34, 2010 e 55. Também recurso administrativo interposto pela empresa Enor de Ação e Comércio de Energia Limitada, em face do despacho 68.9, de 2012, emitido pela SGH, que não concedeu a prorrogação do prazo para a elaboração do projeto básico da PCH São Pedro, revogou o despacho 3.395, de 2010 e transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da referida PCH. Então, os quatro processos são relatados pelo diretor André Peptoni e informam que há um pedido de sustentação europeia. Srs. diretores, como bem enunciado pelo secretário-geral, os processos aqui que tragam ao colegiado diz respeito ao PCH Lajado Bonito, PCH Entre Rios, PCH Boqueirão e PCH São Pedro, todos inerente ao pleito de concessão de prorrogação de prazo para a elaboração do projeto básico. Em todas essas PCHs foi deferido o registro ativo, estabeleceu-se uma data para apresentar o projeto básico, e agora o agente não observou essa data, pleiteia em todos os casos uma prorrogação, a superintendência fez análise e indeferiu o pleito de prorrogação. Tendo em vista a pertinência do mérito dos quatro processos, eu vou proferir a leitura do item 14, que diz respeito ao PCH Laje Bonito, PCH Lajeado Bonito, sendo que os outros três, da PCH Entre Rios, Boqueirão e São Pedro, são similares, fazendo ajuste apenas em datas e números de despachos. Faço a leitura, então, do relatório do item 14, PCH Lajeado Bonito. Por meio do despacho 3.394, de 5 de novembro de 2010, a SGH concedeu o registro ativo para a CIC Coenel Serviço Elétrico Limitada, hora recorrente, com vistas à elaboração dos estudos de projeto básico da PCH Lajeado Bonito. Nesse mesmo despacho, estabeleceu-se o prazo para entrega do relatório final do projeto, até 9 de janeiro de 2012. Em 1 de dezembro de 2011, a recorrente protocolou carta, solicitando prorrogação de prazo por 10 meses, alegando ter encontrado diversas incompatibilidades nos seus estudos em relação aos parâmetros do inventário. Em 5 de março de 2012, a SGH emitiu a nota técnica nº 119, na qual avaliou o pedido de prorrogação da recorrente e concluiu pelo não atendimento do pleito, recomendação efetivada por meio do despacho 686, de mesma data. Em 15 de março de 2012, a recorrente interpôs recursos administrativos solicitando a reconsideração da decisão proferida pela SGH, ou seu encaminhamento à diretoria da agência, em caso de negativo. A recorrente alegou eventos de força maior, tais como alterações climáticas atípicas, como excesso de chuva na região, impossibilitando a execução dos estudos de campo necessários à atualização dos estudos de cartografia e dos estudos topográficos. Na reunião ocorrida em 27 de março de 2012, nas dependências da SGH, com o objetivo de apresentar esclarecimentos sobre o recurso administrativo, representantes da recorrente assinalaram a ocorrência de problemas com a empresa prestadora de serviços de topografia, de crucial importância para a concretização do projeto básico, esses estudos de topografia. A recorrente informou ainda ter rescindido o contrato com a prestadora de serviços, devido a falhas nos trabalhos realizados, e ter contratado nova empresa para executar a mesma tarefa, a fim de acelerar os estudos e recuperar o tempo perdido, com o levantamento planeautimétrico a partir de imagens de satélite. Solicitou prorrogação de prazo para a entrega do projeto, afirmando ocorrência de caso fortuito ou força maior. Em 23 de abril de 2012, a Procuradoria-Geral da ANEL emitiu o parecer de número 225, no qual analisou se as alegações recorrentes configurariam caso fortuito ou de força maior, opinando pela ausência de ambos, ou seja, nem caso fortuito, nem força maior. Em 17 de maio de 2012, a SGH, em sede de juízo de reconsideração, emitiu a nota técnica número 232-2012, opinando pela ratificação da decisão e pelo encaminhamento dos autos à diretoria da agência. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Sandro Sabocinski, representante da Hangar 3 Aeronácio Limitada. Apenas questiono o representante, se ele estará falando em nome de todas as empresas. Bom dia, senhores diretores e demais presentes. Como falado pelo diretor André Pepitone, os quatro recursos são referentes, na verdade, são três empresas detentoras de quatro PCHs, que hoje estão com registros inativos. O que acontece, conforme os recursos administrativos, nós realmente tivemos problemas com empresas, rescindimos contrato com uma empresa de topografia, que nos levou aproximadamente cinco a seis meses, e quando apresentou a primeira versão de topografia e todo o perfil do Rio, nós encontramos incompatibilidade nos trabalhos. Então, a equipe de engenharia que estava analisando e fazendo os projetos, não aceitou o trabalho da empresa de topografia. Pois, logo então, foi tomada a decisão de fazer... foi cancelado o contrato com essa empresa de topografia, e nós partimos, então, para uma empresa que trabalha com imagem de satélite. Após esse trabalho, hoje nós estamos aí com uma PCH quase concluída, e as outras três em andamento. Inclusive, nesse momento, o pessoal está a campo fazendo complementação de topografia, e nós pedimos uma sensibilidade, uma análise um pouco diferenciada, no sentido dessas quatro usinas, por se tratar de potenciais relativamente pequenos, quase CGHs. Mas, na verdade, uma usina, a menor é de 1.2 megawatt, e a maior seria de 2.7 megawatt. Então, mesmo que a gente tenha estudado uma sobremotorização, uma repotenciação dessas usinas, considerando que é um inventário da CE, de, se não me engano, 94. Então, que já tem bastante tempo, né? E a gente acredita que vamos chegar a aproximadamente 10 megawatt das quatro PCHs. Então, o que a gente solicita aos senhores diretores, é que o nosso registro das quatro PCHs voltem a ativo, ou então, que a gente possa, que as empresas possam utilizar as mesmas cartas fianças para as quatro PCHs, sendo que, se for inativado, as três empresas referentes aos quatro processos, irão pedir novamente processos ativos para as quatro usinas. Então, o questionamento é, por que executar as cartas fianças, sendo que são as mesmas empresas que vão solicitar o registrativo novamente, né? Tendo por base, que são quatro usinas de potência pequena, e que a gente fez um estudo aí, juntamente com a RGE, e que apenas, a única maneira de conectar essas usinas, seria por um sistema de linha de 69, e que nós teríamos que, tipo, fazer um rateamento da potência, uma divisão para poder viabilizar, sendo que a conexão da usina mais longe é de aproximadamente 20 quilômetros na subestação, na cidade mais próxima, né? Então, por esse motivo, a gente acredita que apenas empresas da região, que são lá do Altos da Serra, do Rio Grande do Sul, que têm interesse nessas PCHs, eu acredito que essas empresas possam fazer a viabilidade dessas usinas, tendo em vista o pequeno porte delas. No mais, a gente agradece a oportunidade. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os índices 14 e 17. Em todos eles, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, tendo em vista a não configuração de causas excludentes de responsabilidade, capazes de justificar a prorrogação do prazo para a elaboração de projeto básico. Preenchido os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, ressalta-se que a prorrogação de prazo sobre a ética da Resolução 343 de 2008 é instituto de caráter excepcional, como se depende do artigo 3º, parágrafo 4º, a seguir transcrito. E assim dispõe o parágrafo 4º. Efetivado o primeiro registro como ativo, a entrega do respectivo projeto básico e, quando couber, dos demais projetos para o mesmo aproveitamento, deverá ser feita em até 14 meses, contado da publicação do primeiro despacho de registro ativo, podendo este prazo ser prorrogado nos casos fortuitos ou de força maior ou nos casos provocados por ato do poder público. Então, ele delineia bem o universo em que pode haver prorrogação. Não prospera a alegação da recorrente de caso fortuito ou força maior para justificar a prorrogação de prazo de entrega do projeto básico da PCH Lagiado Bonito. Conforme se deprende do parecer 225 da Procuradoria, eventual prejuízo trazido à recorrente pela empresa que lhe prestava serviços topográficos não afeta a obrigação que lhe foi imposta pelo parágrafo 4º do artigo 3º da Resolução 343 de 2008. O agente, ao solicitar o registro ativo para a elaboração do projeto básico, já sabia que sua concessão implicaria a obrigação da entrega do estudo em 14 meses. A contratação de terceiros é risco assumido pela recorrente que não é isenta de sua responsabilidade. Com relação à ocorrência de chuvas, endossa-se a manifestação da Procuradoria e também da Superintendência de ASGH de que não configura um caso fortuito ou de força maior. As atividades de campo poderiam ter sido feitas durante o período do ano em que o clima estivesse em condições propícias. Conclui-se pela inexistência de eventos caracterizadores de casos fortuitos ou de força maior que justifiquem a prorrogação pleiteada. Fundada nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48500003705-2010-54, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela 6C Coenel Serviços Elétricos Limitada em face ao despacho 686 de 5 de março de 2012 para, no mérito, negar-lhe provimento. E o dispositivo, senhores diretores, posso proferir a leitura do 15, 16 e 17 ou apenas faremos ao final? Acho que é tudo igual, só no final. É, tudo igual no final. Eu já leio o marcado das usinas. Perfeito. Bom, tem discussão. O processo, de fato, vejo aqui a sustentação da empresa, da tribuna, me sensibilizo com os argumentos, mas a nossa regulamentação, ou seja, o regramento que rege a análise desse estudo, ele não deixa margem a muita discricionariedade. Então, o parágrafo 4º do artigo 3º, ele é claro ao dizer que pode haver prorrogação de prazo em caso fortuito, força maior, ou ato do poder público. O ato do poder público não houve. Só nos resta avaliar caso fortuito ou força maior. E os dois principais elementos que foram juntados aos autos e até em reunião dos empresários com minha assessoria, alegados, foi a questão das chuvas e o principal que foi repetido aqui da tribuna, a questão de problemas com o prestador de serviço da empresa, que também não nos permite abarcar como caso fortuito ou força maior. É uma pena, me sensibilizo, o esforço do agente, o agente está sozinho desenvolvendo os estudos, mas não há discricionariedade aqui para fazer essa análise. A gente tem que se deter à prática do regramento. E só esse ponto da execução da carta de fiança, é que eu acho que vale a gente resgatar o seguinte, quando nós fizemos a previsão de que deve haver garantia para a realização de projeto básico, o que nós queremos é justamente atender os anseios do mercado, que a gente estava com um problema aqui de retenção de processo, em razão da enorme quantidade de processos sem que a área conseguisse dar vazão. Então, quando a gente faz exigência de garantia, o que a gente quer é que o agente que venha a pedir um registrativo para a realização de projeto básico, ele de fato esteja qualificado e apto a realizar o estudo, desenvolver o projeto e o faça. Então, a gente não pode, entendo eu, ter de versar nisso. Nós temos que sim executar para dar esse sinal. E quando nós fazemos isso, a gente dá um sinal, mais uma vez, de eficiência, e isso é em benefício do próprio mercado, porque a gente não vai ficar aqui atolado com um trabalho que não vai render fruto. Então, acho que a gente não tem, não devemos inaugurar esse precedente de não executar as garantias. Se a gente entendeu que não há excludente de responsabilidade, a consequência natural é a execução da garantia. E fazendo isso, a gente vai chegar ao que a gente quer, que é justamente só ter aqui projetos em condições de desenvolvimento, para que a área não perca tempo com o trabalho, que não gera nada. Eu sou mais mole que você. Acho assim, se o cara entrando com um pedido, por exemplo, de registro imediato, o que faz é que ele abre isso aí para uma concorrência e vai ter que colocar. Ele teria que depositar, fazer uma nova, é uma carta de fiança. Se isso não poderia ser aproveitado para um projeto desse, porque o cara quer continuar, e a gente vê o que quer fazer, o que a empresa quer fazer. Agora eu entendo realmente do seu ponto de vista, que o sinal é esse mesmo. Mas ele falou, se eu tive um problema, reconheço o problema, foi bastante claro. Eu quero continuar com isso. Eu até me sensibilizei com os argumentos do agente, também entendo o viés que o doutor Julião coloca aqui com muita propriedade, e procurei avaliar como se trata de um registro ativo, qual que é o dano que estaria à competição. Mas, de fato, no regramento novo, da 343, ele tem uma disposição que, após dois meses de concedido o registro ativo, fecha a janela para novos concorrentes. Se não houvesse essa disposição, talvez não haveria prejuízo, porque qualquer agente poderia se habilitar a participar, que era a disposição da resolução anterior, a 395. Eu estava com esse viés em mente, até discutir com a equipe, e fomos avaliar, não, de fato, concedido o registro ativo sobre a rede da 343, transcorrido dois meses, fecha-se a janela de novo registrativo. E é o caso, ou seja, de fato, a competição aqui está prejudicada, porque já se transcorreu os 60 dias do primeiro registrativo. É do seguinte, cancela o registro ativo, então ele vai ter que fazer um novo registro. Novo registrativo. Essa questão, daria para o cara aproveitar aquilo ali. Aí o que eu penso, Toro Alves, é que se a gente abre essa possibilidade, o que vai acontecer é que o agente... Vai estender todos esses... É, os agentes vão passar a fazer o quê? Para não ver executada a garantia que ele presta, ele passa a exigir um novo registrativo. Ou seja, a gente não alcança o efeito que a gente queria. Porque os agentes podem pedir registro para fazer a reserva de mercado, e depois, quando houver o seu cancelador, pede de novo. Então a gente volta para a situação anterior. Por isso que eu acho que aqui, como mencionou o doutor André, infelizmente a gente não tem alternativa que não aplicar o regulamento para chegar aquilo que a gente quer, que é também o que o mercado quer. A gente ter condições, melhores condições de operação. Doutor Divaldo, essa é aquela decisão que a gente toma com pesar aqui. Ok, então em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Estou hoje decidido por conhecer do recorde administrativo interposto pela CIC. Então, agora eu vou ver todas elas pela CIC e pela... Vou juntar todas elas aqui. Hangar 3 e pela Enor geração, né? Em face dos despachos de número 686, 687, 688, 689, todos eles de março de 2012, para no mérito negar-lhes progimento. Essa é a decisão da diretoria.